Chega de ter a sua conta suspensa ou seus produtos rejeitados no Google Merchant Center. Eu sou o Antenor Neto e neste vídeo eu vou te ensinar a não ter mais problemas com o Merchant Center e ter mais performance nas suas campanhas do Google Shopping. Se você não está conseguindo fazer anúncios no Google Shopping porque a sua conta foi suspensa, neste vídeo eu vou explicar os principais erros que fazem o Google Merchant Center suspender a sua conta e rejeitar os seus produtos. E para você que está iniciando a sua loja virtual agora, já aproveita e acompanha esse conteúdo para prevenir esses erros e já começar a faturar com as suas campanhas no Google Shopping. O anúncio patrocinado do Google Shopping geralmente é o tipo de anúncio que mais gera resultados, que mais gera retorno sobre o investimento. Sendo assim, essa deve ser uma estratégia indispensável para qualquer e-commerce. Mas, para poder veicular a sua campanha no Google Shopping, você precisa seguir as políticas solicitadas pelo Merchant Center. Para quem não tem conhecimento, a campanha do Google Shopping é criada na ferramenta do Google Ads, seja uma campanha de shopping padrão ou uma campanha FMEX. Porém, para criar a sua campanha de Google Shopping, você precisa de uma conta no Google Merchant Center, pois é num Merchant Center onde você deverá subir no seu catálogo de produtos que serão analisados pela plataforma para verificar se a conta e os produtos estão de acordo com as políticas. Então, para que você não tenha problemas com a sua conta no Google Merchant Center, eu vou passar algumas dicas para que a sua conta não seja suspensa e para que os seus produtos não sejam rejeitados. Assim que você cria a sua conta no Google Merchant Center, você vai precisar fazer algumas configurações iniciais, como verificar e reivindicar a URL do domínio, vincular a sua conta do Google Ads e subir o seu feed de produtos. E é a partir daí que o bicho pega. Mas calma que eu estou aqui para te ajudar. Então, presta atenção nesse conteúdo e já clica no botão para você se inscrever no nosso canal e receber mais conteúdos que podem ajudar o seu negócio. Assim que você subir o seu feed de produtos no Merchant Center, os seus itens e a sua loja virtual passarão por uma análise inicial, que tem como objetivo garantir o cumprimento dos requisitos e das políticas de anúncios de shopping. Esse processo poderá levar de 3 a 7 dias úteis. E durante esse processo, seus produtos vão aparecer com o status pendente na página de diagnóstico do Merchant Center. Detalhe importante, depois que você subir o seu feed de produtos, não mexa em nada. Não faça nenhum tipo de alteração, pois qualquer alteração nos dados dos produtos após o upload dos itens poderá atrasar o processo de revisão. Se a análise revelar que os seus produtos e a sua loja virtual não atende as políticas de shopping, sua conta será suspensa imediatamente. Você receberá um e-mail de notificação com mais detalhes. Se não forem encontrados problemas durante a análise, seus produtos mudarão para o status itens ativos e aí sim poderão ser exibidos nos anúncios do shopping. Outro detalhe importante é que o Merchant Center faz essas revisões regularmente. Então, sempre que for identificado que os seus produtos ou seu site não estão em comodidade com as políticas dos anúncios de shopping, você receberá um e-mail de aviso com mais detalhes sobre os problemas que precisa corrigir. E terá sua conta suspensa ou o produto ser rejeitado. Caso você já faça anúncios no Google Shopping e a sua conta for suspensa, os itens não serão mais exibidos nos anúncios de shopping, até que você resolva os problemas necessários. Quando o Google Merchant Center faz a suspensão da sua conta, ele exibe apenas uma mensagem informando que a sua conta foi suspensa por violação de política. Porém, ele não explica no detalhe qual das políticas a sua conta violou. E isso deixa muitos clientes perdidos na hora de realizar algum ajuste ou correção, pois simplesmente não sabem o que devem fazer. Mas não você! Se liga nessas próximas dicas. Eu vou te passar agora algumas dicas muito úteis e simples para que você não tenha a sua conta suspensa no Merchant Center logo de cara. Lembra que eu comentei anteriormente que a análise do Merchant Center é feita nos seus produtos e também na sua loja virtual? Então, o Google olha mesmo na sua loja virtual. E é lá que geralmente estão os principais fatores que causam a suspensão da sua conta logo de imediato. Então, vamos lá! Primeira coisa, agora você precisa deixar o CNPJ da empresa visível no layout da sua loja virtual. Assim como os dados de contato, telefone e e-mail. Outra coisa que você também vai precisar ter na sua loja e deixar visível é uma página de trocas e devoluções. As políticas de reembolso e devolução devem ser claras e fáceis de encontrar no seu site. Se a equipe de revisão do Google não conseguir encontrá-las, sua conta será suspensa logo de cara. É obrigatório exibir como funcionam as devoluções e reembolsos, incluindo o que o cliente deve fazer, prazo de devolução, quando um cliente poderá receber o reembolso e o endereço para a devolução. E caso você ainda não tenha uma página com a política de trocas e devoluções no seu site, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com um modelo que você pode utilizar como guia. Os títulos dos seus anúncios não podem ter excesso de letras maiúsculas. Eles não podem, por exemplo, estar 100% em caixa alta. Siga o padrão de apenas a letra inicial de cada palavra estar em maiúsculo. Segundo o Google, o uso excessivo de letras maiúsculas é comum em e-mails de spam ou por vareiristas suspeitos. Por isso, as pessoas que estiverem fazendo compras online poderão considerar os seus anúncios menos confiáveis. Outro detalhe importante para o título dos seus produtos é que o Merchant Center permite que você tenha títulos de até 150 caracteres, porém, ele só exibirá 70 caracteres nos anúncios do Google Shopping. Sendo assim, eu recomendo que você pense e utilize títulos de até 70 caracteres sempre que possível. Como eu sempre falo sobre a descrição dos produtos, o Google também pede para que você adicione uma descrição mais detalhada. As descrições também ajudam os clientes a encontrar produtos no Google. Se o texto for muito breve, a chance dos usuários encontrarem o seu produto ao procurar por recurso ou propriedades específicas será menor. Sua descrição deve incluir as características mais relevantes do produto, como tamanho, material, faixa etária, recursos essenciais, entre outras especificações técnicas. Inclua também detalhes sobre os atributos mais visíveis do item, como formato, estampa, textura e designer, já que essas informações podem ser usadas para localizar o produto. O Google recomenda uma descrição entre 500 e 1.000 caracteres, mas você pode enviar até 5.000 caracteres. Além disso, o conteúdo da descrição é um dos principais fatores para anquear no topo dos resultados do Google. Então, peque pelo excesso de informações e não pela falta, porque inclusive, se você não tiver nenhuma descrição, os seus produtos serão rejeitados. O Merchant Center não permite imagens muito pequenas. No mínimo, você deve utilizar imagens no tamanho de 100 por 100 pixels, exceto para produtos de vestuário. Para os produtos de vestuário, o Merchant Center recomenda utilizar imagens no mínimo 250 por 250 pixels. Imagens menores que esses tamanhos são muito pequenas para serem usadas em anúncios. Os usuários se baseiam nas imagens dos produtos para tomar a decisão quando compram online. Como as imagens são muito importantes e ajudam na conversão, o Google Merchant Center reprova os itens que não contêm imagens com as dimensões corretas. Lembrando que esses são os tamanhos mínimos recomendados pelo Google Merchant Center. O ideal é que as suas imagens sejam bem maiores e de acordo com o limite máximo permitido pela sua plataforma de e-commerce, como os tamanhos de 1500 por 1500 pixels, por exemplo, ou 2000 por 2000 pixels. Outra questão muito importante sobre as imagens é que não deve conter texto promocional, call to action, logotipos ou elementos obstrutivos com marca d'água. Produtos com imagens claras ajudam a informar os compradores online. Por isso, o Google exige uma imagem com visão desobstruída dos produtos, sem outros elementos promocionais. Os itens que não atendem a esse requisito são reprovados até que você atualize as imagens. Se você trabalha no segmento de moda, principalmente moda praia e moda íntima, é muito provável que a sua conta terá problemas com a política de corpo exposto e nudez e muitos dos seus produtos serão rejeitados. Dá uma olhadinha aqui nessa conta do Merchant Center, onde nós temos esse produto que é uma sunga infantil. Ele foi reprovado pela política de nudez e também pela política de sobreposição de imagem devido a alguns ícones que constam na foto. Como não se trata de uma nudez, basta você ir na linha do problema de nudez e clicar no botão Pedir Análise. Então, será realizada uma nova análise focada especificamente nesse produto pra verificar se a imagem realmente infringe a política de nudez ou não. E após constatado que se trata de uma imagem normal, o Merchant Center irá aprovar e ativar o seu produto para que seja veiculado na sua campanha de shopping. O atributo de GTIN é referente aos números globais de itens comerciais. Um GTIN identifica o seu produto e esse número específico ajuda o Merchant Center a tornar o seu anúncio mais avançado e fácil para os clientes encontrarem. Os itens enviados sem identificadores exclusivos do produto são difíceis de classificar e podem não se qualificar para todos os programas ou recursos do shopping. Vários números de código são considerados GTINs. No nosso caso, aqui no Brasil, nós utilizamos principalmente o código ERAN como código global para os produtos. Inclusive, é por isso que o Mercado Livre e outros marketplaces pedem o código ERAN no cadastro do anúncio e deixam claro que o seu anúncio perderá a relevância caso não tenha essa informação. Isso porque eles fazem um alto investimento em anúncios patrocinados no Google Shopping. As vezes, o processo automatizado do Merchant Center pode reprovar itens porque eles compartilham termos ou descrições relacionadas a produtos restritos. Por exemplo, uma pistola d'água ou um cartucho de impressora podem ser sinalizados devido às políticas relacionadas a armas de fogo. Para ajudar a resolver esse problema, precisa acessar a página do produto e solicitar a revisão manual clicando no botão Solicitar Revisão. Se após a análise manual, o produto for reprovado novamente, você não poderá fazer nenhuma nova solicitação para outros itens na sua conta por 7 dias. Caso você precise de ajuda, o Google Merchant Center oferece suporte via e-mail ou chat. Como eu sou muito gente boa, eu vou deixar o link do suporte aqui na descrição do vídeo, caso você precise. Agora que você já aprendeu a resolver os principais problemas do Google Merchant Center, só faltam mais duas coisas. Primeiro, deixar o seu like aqui no vídeo. E segundo, se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aí no botão para se inscrever, assim você consegue acompanhar mais conteúdos que podem ajudar o seu negócio. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos e boas vendas! Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos! Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos!